Música Esta foi a aula inaugural, uma aula maravilhosa, eu acho que foi o nosso recorde público, onde nós devemos ter tido alguma coisa em torno de 1.300 pessoas, dos 750 novos alunos à graduação, dos nossos seis cursos. Esta é uma aula que nos marca, nos marca porque a gente quer fazer daqui um ponto de chegada e um ponto de partida. Nosso ponto de chegada que é de acolhida, de dar o tom da escola, de fazer esse lado mais institucional, mais formal, de dizer um pouco qual é, de verdade, a expectativa para com eles e de partida para esta aventura deliciosa de uma graduação de quatro anos. Música Além da nossa fala, a gente trouxe o Walter Longo, que é um craque, presidente da Gray, da Newcom, e é um craque em inovação e ele nos trouxe, assim, breves palavras, um pouco dos drivers que estão direcionando o mundo hoje, o mundo dos negócios, o mundo das marcas e que no fundo serve para as nossas marcas, para as marcas das nossas pessoas. A SPM era uma faculdade que eu sempre queria, sabe? Minhas amigas que entraram antes de mim sempre me falavam das coisas de lá, daqui, né? E eu sempre ficava tipo, nossa, é essa faculdade que eu quero, sabe? Por essa interação grande que eles têm de querer que as pessoas se conheçam, eu achei isso muito legal. É uma boa faculdade renomada e eu acho que vai me abrir boas quartas no futuro. Eu acredito no que ela escolheu, eu acho que é uma profissão bastante dinâmica e a SPM, por conta da tradição dos cursos e pela possibilidade tecnológica que ela oferece para os alunos. Nós somos de Salvador, já tenho meu filho que estuda aqui o curso de Direito em outra faculdade, minha filha chegando agora na SPM, que foi uma escolha nossa, e a gente acredita que as expectativas são as melhores possíveis. E eu acho que a SPM oferece um curso de administração que é mais voltado para a parte de marketing, que é o nome da faculdade, e que é a parte, assim, que eu mais quero, porque a maioria é voltada mais para a parte financeira. A SPM sempre foi uma das maiores e melhores faculdades, sempre bem conceituada, e se tem a oportunidade de fazer, qualquer um vai poder escolher essa faculdade. Parece ser uma faculdade, pelo que eu tenho visto até hoje, super organizada, né, é uma faculdade que, pelo que eu vi, eles vão exigir muito a presença dos pais, que os pais acompanhem, tem que ser uma participação conjunta. A cara da SPM é boa, sabe, eles te pegam com uma energia tão boa, cheguei lá, todo mundo animado, todo mundo feliz, e isso meio que deixa você bem, né, então acho que é uma das coisas que também a SPM me chamou mais que as outras. Sempre ouvi falar muito bem dos professores, do curso, da estrutura da faculdade, então eu acredito que vai ser um curso maravilhoso, eu vou aprender muita coisa e crescer muito como ser humano também. A primeira grande lição começou agora, tá? Eles saíram daqui com grandes questões, questões a serem desenvolvidas nos próximos anos. A gente quer estar no mundo, quer fazer desse mundo algo diferente, mais legal, mais bacana, para todo mundo viver e para ser um profissional de sucesso. Música Música